Você sabe quem foi Martinho Lutero? Você sabe por que o Dia da Reforma é comemorado todo dia 31 de outubro? Assista esse vídeo até o final e você vai saber porquê. Eu sou Manuela Vasconcelos, sou professora de alemão. Estou aqui para facilitar seu aprendizado com vídeos contextualizados. Então, quem foi Martinho Lutero? Qual a nacionalidade dele? Wer war Martin Luther? Wo er kam er? Martinho Lutero foi um alemão que era um teólogo, estudou muito teologia. E ele não estava de acordo com a maneira como a igreja católica vendia indulgências na época. Então, o que ele fez? Ele escreveu 95 teses e pregou na porta da igreja. E esse foi o dia 31 de outubro de 1517, uma data histórica em que muitas pessoas souberam qual era a posição dele, o que ele achava e assim ele passou a ser uma pessoa célebre. Então, vamos para uma sala de alemão? Wer ist Martin Luther? Quem é Martinho Lutero? Wie hat er die Reformation gestartet? Starten pode ser também beginnen oder anfangen. Como ele começou com a Reforma, né? Foi justamente com as 95 teses. Alles über die Reformation jetzt. O que quer dizer Reforma? Was bedeutet Reformation? Reformation bedeutet erneuerung. Neuer, em alemão, quer dizer novo. Reformação, reformação, quer dizer uma renovação. Eine erneuerung. Was bedeutet eine erneuerung? Eine erneuerung der Kirche. Que tipo de renovação? Uma renovação da igreja. Naquela época, né, 1500, tinha o Papa, tinha os bispos, toda uma hierarquia. E as pessoas que tinham pecados, pagavam, né, pra ter indulgências e chegar no céu mais rápido. Como é que se chama indulgência em alemão? Ablassbrief. Pecado é Sünde. Die Sünde. O pegador é der Sündiger. Eles pagavam por um documento, por uma carta de indulgência, né, e eles pagavam esse documento para os bispos, né, da igreja católica. Então, tinha muita pobreza e eles pagavam o dinheirinho que eles tinham para ter esse documento chegar mais cedo no céu. Então, Lutero não estava de acordo e escreveu essas 95 teses, né, erratas. Die 15e tese geschrieben. O dia da reforma é celebrado todos os anos, no dia 31 de outubro, porque foi esse o dia que Martinho Lutero colocou, afixado na porta da igreja principal da cidade dele, as 95 teses. Como se diz dia da reforma em alemão? Der Reformationstag. Der Tag. O dia. Die Reformation. A reforma. Der Reformationstag. Esse S no meio da palavra é puramente fonético. E o artigo masculino é relativo a dia, é o dia da reforma. Der Reformationstag. Então, Martinho Lutero não estava de acordo que as pessoas recebessem, né, as missas eram em latim, e eles não tinham o direito de formar uma opinião própria sobre a doutrina cristã. Então, o que ele fez? Ele traduziu a Bíblia para o alemão. Foi a primeira vez que a Bíblia foi traduzida para uma língua, digamos, popular, que as pessoas pudessem ler. Então, ele traduziu o Novo Testamento a partir do grego, do hebraico e uma parte do latim, né. Com a tradução da Bíblia, Martinho Lutero possibilitou a população conhecer a história de Jesus, né, do Novo Testamento, tudo em alemão. Isso aconteceu na Alemanha. Foi a primeira língua viva, digamos, em que a Bíblia foi traduzida. Foi a primeira tradução, porque antes ela ficava no latim, a população não tinha acesso e não tinha condição de ler. A partir da tradução da Bíblia para o alemão, começou o quê? O movimento das pessoas começarem a aprender a ler, para aprender a conhecer a doutrina cristã. Foi uma grande revolução social, de educação, de instrução. Inclusive, os camponeses aderiram, né, começaram a seguir Martinho Lutero, porque ele falava de justiça, né, ele falava de acesso à informação e ele falava de igualdade entre as pessoas. Então, isso foi uma revolução social muito importante, né. Claro que não agradou a Igreja Católica, né, a hierarquia mais alta da Igreja Católica, que se beneficiava com essa venda de indulgências e houve conflitos e houve também guerras religiosas a partir daí. Mas havia seguidores de Martinho Lutero muito fiéis, inclusive entre a hierarquia mais alta da Igreja, né. Então, quando ele foi preso, a cabeça dele foi colocada a prêmio, né, as pessoas não precisavam apenas prender Martinho Lutero, mas também qualquer pessoa podia matá-lo. Uma pessoa muito alta da Igreja Católica sequestrou ele e colocou ele num castelo, né, escondido. E foi aí que ele traduziu a Bíblia. Ele teve tempo e condições de traduzir a Bíblia para o alemão. Ele teve apoios na mais alta hierarquia dentro da Igreja também, porque ele era uma pessoa respeitada, um teólogo respeitado, que escrevia trabalhos, assim, muito reconhecidos em termos de teologia mesmo, né. Ele era conhecido, Martinho Lutero. Como se fala Papa em alemão? Der Papst, plural, die Papst. E como se diz Bispo? Der Bischof. Der Bischof. Plural, die Bischöfe. Então, a gente fala de hierarquia. Die Hierarchie der Kirche. A hierarquia da Igreja. Tero dizia que não era uma questão de vender papel, vender papéis, vender cartas de indulgência. Era uma questão. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, mostre que você gostou com um comentário aqui. A hierarquia da Igreja.